Boa tarde, pessoal. Eu agradeço o convite de estar aqui hoje para explicar uma receita bem prática e saudável para a gente ter a nossa segunda-feira sem carne, tá? Eu vou ensinar um hambúrguer vegetariano. Na verdade, a base dele é vegana, o próprio hambúrguer é vegano, mas se vocês quiserem, vocês podem colocar alguns acompanhamentos, queijo, ovo, o que quiserem, tá bom? Então, nesse prato, a gente vai ter uma fonte de carboidrato, uma fonte de leguminosa, fora os nutrientes dos vegetais. Vamos lá, então? Para fazer o hambúrguer, você vai precisar de duas xícaras de grão de bico cozido, que ele já ficou de molho durante 12 horas e cozinhou por cerca de 30 minutos na panela de pressão. Cinco batatas pequenas cozidas, sem casca, uma cenoura pequena ralada, meio maço de cebolinha cortada fininha, duas espigas de milho cozido, uma colher de chá de açafrão e uma colher de chá de curry, uma xícara e meia de farinha de rosca e sal a gosto. O primeiro ingrediente que a gente vai utilizar é o grão de bico. Ó, a gente vai colocar aqui no processador todo o grão de bico e parte da batata, que ela não vai caber inteira. É importante vocês colocarem os ingredientes aos poucos, porque a própria hidratação do alimento vai ajudar a processar, tá bom? Para ajudar a bater os ingredientes, eles ficarem homogêneos, a gente pode colocar bem pouquinho de água, põe só um pouquinho mesmo e mexe um pouquinho aqui nas laterais, para ficar homogêneo. O último ingrediente que a gente vai colocar aqui é o milho, ele vai deixar bem amarelinha a nossa receita. A gente coloca já o curry e o açafrão, tudo de uma vez, só para finalizar e facilitar. Aqui a gente tem a base que estava no processador, a gente vai colocar a cenourinha ralada, agora a gente coloca salsinha e cebolinha, se quiser colocar manjericão, orégano, alecrim ou outros temperos que não sejam curry, colocar pimenta, enfim, fica à vontade, agora é a hora da criação. Bom pessoal, aqui já tem quase todos os ingredientes, a gente só vai precisar pôr o sal, é melhor pôr o sal agora, que a base ainda está um pouco líquida, porque ele vai ficar mais homogêneo, tá bom? Vai misturar melhor. Eu aconselho não colocar todo o sal de uma vez, para vocês irem testando, isso depende de cada um. Colocou o sal, vai colocar a farinha, a farinha coloca de pouco em pouco, para a massa não ficar muito pesada, tá bom? Ó, vocês estão vendo que a massa está começando a desgrudar do fundo, então a gente está começando a chegar no ponto da massa. Então essa última remessinha que você guardou aqui da farinha, coloca e vai mexendo de fora para dentro, para a gente englobar o menos quantidade de farinha possível, para essa massa ficar levinha. É uma massa que ela vai ficar molinha mesmo, é normal, tá bom? Pela composição dela mesmo, mas você já pode ver, ó, que você consegue formar, né? O molde do hambúrguer. Você vai pegar um pouco da massa, o tanto, na verdade, que você quiser que fique o tamanho do seu hambúrguer. Faça um bolinho e aperta com a palma da sua mão, tá? E aí, você coloca, ó, tá vendo? Aí você pode colocar aqui nessa farinha, que é uma preparação de farinha de rosca com farinha panko, que é uma farinha um pouquinho mais grossa, ela é específica para empanar, fica mais crocante. Uma dica para você congelar esses hambúrgueres é colocar eles numa forma, não precisa ser uma forma de vidro, qualquer forma, coloque eles separadamente, aí você pode pegar um saquinho desses que a gente compra no mercado e colocar por cima. Aí você vem e vai fazendo camadas, aí você pode colocar mais. Isso porque se um grudar no outro, depois fica difícil de você descongelar, tá bom? Fazendo assim, deixa no freezer. No outro dia, você pode tirar todos aqui do refratário, pôr tudo num saquinho que ele não gruda mais. Aqui tá o nosso hambúrguer, prontinho. Lembrando que ele pode ser servido como hambúrguer lanche, né? Igual a gente vai fazer aqui. Ou você pode levar no churrasco, pode comer com arroz-feijão, com uma salada, com purê. Ele é bem versátil, tá bom? Eu fico por aqui, eu agradeço a oportunidade. E aí